Não sei se você vai me entender Eu vou falar tudo o que existe para dar Assim como o amor que vai nascer Nessas palavras vou contar a você Para lhe mostrar enfim como é que é Todo o mistério de se amar Não tente escapar da vida Já é hora de assumir Você já não é mais menino Essa sobre a dança da razão Não sei se você vai me entender Mas com certeza vai me escutar Eu aprendi demais pra falar Tudo o que existe para dar Assim como o amor que vai nascer Nessas palavras vou contar a você Para lhe mostrar enfim como é que é Todo o mistério de se amar Não tente escapar da vida Já é hora de assumir Você já não é mais menino Você já não é mais menino Você já não é mais menino Tudo o mistério de se amar Tudo o mistério de se amar Eu peço sobre a dança da razão Obrigado.